A gente vai falar de um assassinato chocante que aconteceu dentro de um posto de combustíveis. Alô, povo do Tatuquara, região sul da capital paranaense. A suposta dívida relacionada a um acidente de trânsito que motivou a briga entre o atirador e a vítima. O rapaz perdeu a vida por causa de 150 reais. O autor já foi identificado e é procurado pela polícia. Eu quero, depois da matéria, o Inia Morim vai apresentar a matéria completa pra gente. Depois, nós vamos conversar ao vivo com o Douglas Bandeira. Ele vai trazer informações precisas de quem é esse atirador. Ele vai revelar o nome aqui do atirador. E também vai conversar ao vivo com a sogra, a ex-sogra desse homem que morreu e também a ex-mulher dele. Eu digo ex porque ela é viúva agora. Ela se tornou viúva em um assassinato frio que aconteceu dentro desse posto de gasolina. Tudo flagrado pelas câmeras de segurança. Um tiro a queimar roupa que atingiu essa região do ombro, próximo do pescoço. Sem chances para o Leonardo sobreviver. A Inia Morim acompanhou esse caso durante o final de semana. Vai atualizar as informações. E depois nós conversamos ao vivo com o Douglas Bandeira. Pode botar pra rodar na tela da massa. No dia seguinte, no posto de combustíveis, onde Leonardo Ribeiro Gonçalves foi morto, ninguém quis gravar a entrevista. O crime aconteceu na cidade industrial de Curitiba. Segundo a polícia, vítima e autor teriam uma rixa por conta de uma dívida após um acidente de trânsito. O autor já foi identificado. Foram feitas várias diligências, coletas de depoimentos testemunhais. E o que a gente pôde concluir, o que a polícia pôde concluir, é que a vítima havia discutido, tendo tido uma discussão de trânsito com o autor há cerca de 15 dias atrás. O autor teria batido na motocicleta da vítima. E a vítima começou então a cobrar ao autor 150 reais do dano que teria causado a motocicleta. O autor dizia que não tinha culpa e eles não se entendiam quanto a essa colisão dos veículos. Depois dessa briga ali, dessa situação aí da colisão dos veículos, eles se encontraram mais duas ou três vezes, brigaram, não se acertaram. No dia do homicídio, ontem, no período da tarde, também se encontraram, houve vias de fato, empurrões, briga. E ontem à noite, então, o autor estava abastecendo ali no posto, quando a vítima e uma outra pessoa chegaram, provavelmente pelo que mostram as imagens, para cobrar a satisfação da dívida do autor. E o autor, então, saca uma arma e efetua um disparo de fogo no pescoço da vítima, levando essa vítima a óbito. Segundo vizinhos, Leonardo morava aqui nesta rua, Roberto Osório de Andrade de Oliveira, porém era morador novo, se mudou há uma semana para cá. Na residência, tudo fechado. Vazio, nós batemos, chamamos, mas ninguém atende. O amigo da vítima, que saiu correndo da cena do crime e retornou desesperado, prestou depoimento. Segundo a delegada Camila Seconello, os desafetos se encontraram por acaso. As testemunhas dizem que sim, que o encontro foi casual, que o autor estava ali, que a vítima passou por ali, viu o carro e daí foi conversar com o autor, foi brigar com o autor. Porém, a gente ainda não tem certeza disso, embora as testemunhas digam que sim, que ambos não se conheciam até o momento dessa colisão que aconteceu há 15 dias atrás. E as testemunhas também dizem que esse encontro foi casual e acabou aí nessa discussão que ocasionou o óbito dessa vítima. O autor dos disparos tem passagem pela polícia. O autor tem antecedentes criminais pelo crime de receptação, não teria direito a estar armado, não poderia estar armado. Com certeza, essa arma estava de forma irregular e legal nas mãos desse autor do homicídio. E a vítima também tinha passagens pelo crime de receptação e pelo crime de furto. Atenção, essa é a foto do Leonardo. Você está vendo aí ao vivo a foto do Leonardo, vítima nesse caso. Nós vamos revelar para você ainda hoje a identidade do homem que atirou contra o Leonardo. Ainda ontem e nesse final de semana, a Winnie Amorinha ficou acompanhando todo o caso e a reportagem conseguiu confirmar com a delegada que realmente ele tem o histórico, o atirador já tinha passagens. E a vítima também, como você acompanhou no final dessa reportagem aqui, a vítima também já tinha passagens. A Winnie Amorinha traz mais detalhes sobre essas passagens agora. O Douglas Bandeira também foi até o velório e vai trazer todas as informações na matéria completa. Pode botar para rodar. O rapaz que para para abastecer o Uno Branco é o mais novo homicida procurado pela Polícia Civil. Ao contrário de outros casos mostrados na Rede Massa, aqui, autor não procura a vítima. E sim, vítima acaba procurando o autor. A vítima estaria passando pela rua quando viu o atirador abastecendo o carro dele bem ali naquela bomba. Eles começaram a discutir quando o atirador sacou um revólver e deu um tiro a queima-roupa no pescoço da vítima, que morreu na hora. Homicida já tinha passagens pela polícia. Vítima também. Encontramos na ficha criminal de Leonardo boletins de ocorrência registrados contra ele. O primeiro é de fevereiro de 2019. Natureza, ameaça e crimes contra a pessoa. Na situação, a sogra de Leonardo, na época dos fatos, relatou que o genro invadiu a residência e ameaçou familiares. PM abordou o rapaz e notou o estado alterado e de embriaguez de Leonardo. Não representaram contra ele, mas registraram o boletim. O segundo BO é de janeiro de 2020. Leonardo dirigia um veículo palio com as placas frias. A polícia constatou pelo chassi do veículo que existia um alerta de furto ativo. Leonardo e o passageiro foram presos. O caso aconteceu em Araucária. O terceiro boletim é de 2021. São José dos Pinhais. Leonardo dirigia pela rodovia. Ultrapassou uma viatura da polícia militar em zig-zag. Soldados puxaram a placa e constataram que o carro tinha alerta de roubo. Ele e uma passageira foram encaminhados à delegacia. E como vítima e autor possuíam passagens, a história traz dúvidas com relação à motivação da discussão e assassinato. Será que o problema era uma questão de trânsito? Quando a polícia civil achar e prender o atirador, esta pergunta será respondida. A família da vítima também tem muito a dizer sobre isso, sobre essa possível motivação, a briga, a discussão por conta desse acidente de trânsito, possivelmente, então, um desacordo comercial de R$ 150,00 que teria levado Leonardo à morte.